Você já se sentiu perdida buscando fornecedores que vão de encontro do que você quer para sua marca, que vão se conectar mais com a audiência que você já tem hoje e você olha para um lado, olha para o outro, está tudo a mesma coisa, está todo mundo copiando todo mundo e você simplesmente não curte, não gosta e não sabe o que fazer diante dessa situação, eu posso te ajudar. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, o maior e-commerce de joias contemporâneas do Brasil e hoje a minha missão é ajudar você, empreendedor, que quer vender pela internet, que quer ter sucesso vendendo seus produtos físicos através da internet. E um dos maiores gargalos de todo mundo é onde eu encontro fornecedor para o meu negócio. E não importa qual é o seu negócio hoje, se você vende semi-joias, se vende bijuterias, se você vende produtos de beleza, se você vende cosméticos, se você vende produtos para cabelo, inclusive, olha que lindo o meu brinco, meu cabelo está maravilhoso hoje. Se você vende roupas, roupas fitness, roupas infantis, objetos de decoração, não tem problema, qualquer que seja o seu produto físico, e o que é um produto físico? É aquilo tangível que você consegue pegar, ó. Isso é um produto físico, produto físico que você pega, empacota, embala. Eu posso te ajudar a vender mais e você pode utilizar essa estratégia que eu vou ensinar nesse vídeo para encontrar bons fornecedores. No final tem um segredo, mas eu só vou contar esse segredo, se você comentar aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, porque você, olha o sol batendo no meu rosto de novo, vou esperar ele passar um pouquinho. Comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube, porque você se inscreveu no canal para receber todos os meus vídeos, ativou o sininho porque tem vídeo que só vai para quem é inscrito no canal. É isso mesmo, tem vídeo só para quem é inscrito no canal. E para você ver esses vídeos, você precisa se inscrever. Então já se inscreve, comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube. Primeira coisa que você vai precisar para poder buscar fornecedores é sentar na frente do computador com uma internet boa, pegar um papel e caneta ou uma planilha de Excel. Eu não sei como você prefere trabalhar, isso eu deixo para você escolher. Eu adoro trabalhar com o Google Docs, então tudo meu é no Google Docs, porque eu consigo acessar de qualquer lugar. Se você não sabe ou não utiliza o Google Docs no seu negócio e quiser que eu ensine para vocês como eu utilizo, comenta aí que eu faço um vídeo sobre isso, beleza? Então pega aí o que você quer, como você quer, como você trabalha para poder se organizar e vamos mãos à obra. Primeira coisa, você vai escrever o que você está buscando. E por que é importante você ter a clareza do que você está buscando? Porque senão a gente entra na internet e não faz porra nenhuma. A gente de A começa a navegar e a encontrar vários sites e vai fazer vários nadas. Então escreve o que você está buscando e coloca a hora que você está iniciando essa jornada. Escreve isso no seu caderno ou no seu Google Docs ou no seu... como você preferir. Então coloca lá. Se você vende roupas infantis, coloca. Estou buscando roupas infantis para XXX. Então se é uma coleção nova, então para uma coleção só de meninas. Se é para um lançamento especial, para o dia das crianças. Estou buscando brinquedos infantis para crianças de 0 a 6 anos. Escreve de maneira clara, com o maior número de informações que você puder. Por que isso? Porque vai acontecer de você encontrar fornecedores que não tem isso que você está precisando e você vai perder seu tempo ali. Ou você vai comprar ou identificar novas coisas além do que é o seu objetivo, seu foco. Isso ajuda a gente a não sair do foco. Então escreve. Escrever é importante. Dá clareza. Tá? Então se você vende produtos para cabelo. Estou buscando produtos para cabelo. Cabelos cacheados e sei lá. Low pool. Sei lá. Escreve. Escreve. E coloca a hora que você começou a sua pesquisa. E aí você começa a digitar no Google da seguinte maneira. Venda no atacado de XXX. Então venda no atacado de casacos de couro. Venda no atacado de produtos infantis. Venda no atacado de semi-joias. Escreve o que você está buscando com o maior número de palavras possíveis. Então venda no atacado de prata em São Paulo. Venda no atacado de brinquedos infantis em Curitiba. Coloque a cidade. Coloque a região. Coloque onde você quer encontrar esse fornecedor. É importante. Ajuda. Facilita para o Google. Então facilita a vida do Google para ele poder aparecer e mostrar para você o maior número de fornecedores possíveis. Depois que você faz isso, você começa a navegar nas 10 primeiras páginas do Google. Porque nem todo mundo é inteligente igual você que está buscando evoluir. Nem todo mundo é inteligente igual você que está buscando ter um e-commerce bem colocado na primeira página. Mas essas pessoas que não estão na primeira página podem ser seu fornecedor e podem ter exatamente aquilo que você está buscando. Então busque nas 10 primeiras páginas. Então busque primeiro através do Google. Em seguida, você vai lá em cima no Google e tem imagens. Você clica em imagens. Então depois a segunda busca é por imagens e você vai até a décima página também. Você vai encontrando o que você acha e você clica com o botão direito, né? Só vai abrir uma segunda aba. E vai abrindo ali um número de abas, tá? De todas as informações que você achou relevante, que chamou sua atenção. Abre tudo. Seu computador vai ficar uma pilha de abas abertas. Está tudo bem, tá? Essa é a primeira maneira que você começa a buscar. Depois você faz um filtro nessas abas e deixa ali nas abas abertas só aquelas que realmente te interessam. As que não interessam ou que vieram informações que não agregam para o que você está buscando, você já fecha e está tudo bem. Então você vai ter uma lista de potenciais fornecedores. O segundo passo é você ver quem são essas pessoas, como é que está a reputação delas no Reclame Aqui, como é que estão as redes sociais delas, como é que são os clientes que ela atende, quem são os clientes, quem não são. Liga, pergunta, se informa, olha no Reclame Aqui, olha nas redes sociais, vê o que está rolando ali ao redor daquela marca que você pretende começar a trabalhar. Em seguida, você entra em contato com essas marcas para poder ver como é que elas são, como elas trabalham, onde elas estão, se tem frete grátis, se não tem, como é que é a forma de pagamento, como é a forma de pagamento para a primeira compra, já pergunta, e as demais compras, como funciona, né? Eu sei que vocês que estão começando, muita gente não tem CNPJ ainda, já pergunta se ela trabalha com CPF. E tudo isso você armazena no seu Google Docs, coloca linkzinho, link do Reclame Aqui, link das redes sociais, e coloca ali as informações, a empresa trabalha com 30, 60 e 90 a partir da segunda compra, primeira compra à vista, gostei disso, 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 e coloca o que você gostou, começa a criar um documento, isso vai te ajudar muito, te dar clareza, fica muito fácil de você trabalhar e fica organizada, né gente? Porque nós somos o quê? Nós somos profissionais, chega de trabalhar com amadorismo, chega, parou, 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 hashtag sem amadorismo, comenta aí, hashtag sem amadorismo, comenta nesse vídeo, é importante para mim que você comente, não esqueça de ativar a notificação e o sininho, faz esse estranho aí, gente, que é importante para mim, comenta aí embaixo, hashtag inteligência do YouTube. Quando você entrar em contato com o fornecedor, já pergunta se ele tem catálogo, se ele fornece as fotos em estilo, né? Foto em estilo, aquelas fotos em fundo branco, igual essa aqui, ó. Então foto em estilo, já pergunta se ele fornece, se ele não fornece, como é que é, como ele trabalha isso, né? Como ele, ele, se ele autoriza você a utilizar as imagens, se ele faz trabalho com influenciadoras ou com artistas, se você pode usar esse material ao seu favor, se você pode usar esse material para agilizar, para poder facilitar para você vender também, pergunta e deixa tudo às claras, tá? Isso é importante para você não ter problema e nem dor de cabeça depois. É óbvio que além de ver tudo isso, você vai ver sobre preço, sobre qualidade, se tem ou não tem um produto que você quer, e todas essas informações você vai catalogando. Não ache o fornecedor e sai comprando, não, antes de fazer uma pesquisa, tá? Existe outros caminhos, você pode participar de feiras, e se não deu para você ir na feira, agora se liga que vem aquela dica que eu prometi para vocês que ia dar agora no final do vídeo. Se não foi possível você ir em uma feira, vá nos sites das feiras do seu setor, se você não sabe quais são, joga no Google também. Feira de roupas infantis, feira de objetos de decoração em São Paulo, sempre busca por São Paulo, porque a maioria das feiras acontece em São Paulo, tá? Então coloca aí, busca a feira, depois você vai em parceiros da feira, depois você vai em quem teve, quem faz essas feiras, e pesquisa lá, lá vai ter uma lista, uma caralhada de fornecedor, para você buscar, para você pesquisar, para você clicar no site deles, para você ver o que eles têm, o que eles não têm, se conecta com a sua marca, se não conecta. Sites de feiras, de eventos do seu setor, é um excelente canal, para ajudar você a encontrar novos fornecedores. Encontrou novos fornecedores? Negocia, não esquece de pedir um belo desconto. Todo mundo hoje negocia, e tem um segredo também, que é importante, né? Você buscar não só um fornecedor, uma máquina de te vender produtos, e sim um parceiro, onde vocês vão criar juntos um relacionamento, onde vocês vão evoluindo esse relacionamento, tempos por tempos, onde é um ganha-ganha, onde o fornecedor ganha, para saber que pode contar com você, com o cliente, e onde você ganha, em saber que você pode sugerir modificações para o fornecedor, que você pode sugerir que aquele fornecedor tenha algo diferente, ou evolua de alguma maneira, de acordo com o que você precisa, para atender bem o seu cliente. O que é que importa, né? O que importa é você ter bons produtos, com preço bacana, com um atendimento incrível, para poder ter sucesso, vendendo não só na internet, mas em loja física, em qualquer lugar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse sol que aparece e volta aqui, que deve ter regaçado a luz do vídeo, mas vai ter vídeo assim, do mesmo jeito, porque eu não vou perder o vídeo, porque o vídeo ficou muito bom, e é isso que importa. Cada vez mais eu estou buscando evoluir, trazer mais conteúdo relevante para vocês, ter mais qualidade nos conteúdos para vocês. E eu quero saber qual a sua pergunta. Comenta aqui embaixo que eu gosto para responder. Beijo grande. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho